E no Dia Mundial da Alimentação, comemorado nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou em Roma, na Itália, da reunião do Comitê da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Mandetta entregou ao presidente da instituição o Guia Nutricional do Sistema Único de Saúde Brasileiro. O Guia Nutricional do SUS foi entregue ao presidente da FAO, que o recebeu e utilizará muito daquelas propostas, muito daquelas orientações que o Brasil dá para ser referência para outros países. Foi uma ida muito importante, porque a FAO dialoga diretamente com a Organização Mundial da Saúde quando o assunto é nutrição e alimentação da população mundial.